Na tarde desta quinta-feira, a polícia militar prendeu um homem de 51 anos, suspeito de vários furtos na região da 44. Ele pegava o que via pela frente, desde bota, lingerie, vestidos, camisa, camisetas, calças, jeans e até mesmo mala. Essa mala aqui, ele furtou de uma pessoa que estava aguardando para embarcar. Tinha até uma criança sentada em cima dessa mala, porém, em um certo momento, a dona deixou a mala de lado. E foi aí a oportunidade perfeita para ele furtar essa mala. Mas os comerciantes da região perceberam esse homem em atitude suspeita. E a polícia militar foi atrás, encontrou ele e ele chegou a dizer que é do Tocantins, chegou e já está preso. Ele alugou um guarda-volume ali na rodoviária de Goiânia e ele fazia uma espécie de, existe o tal do microtráfico, um microfurto também. Voltava ali, ia pegando as coisas e depositando ali nesse guarda-volume da rodoviária. E os empresários vendo a situação, nos repassou e a gente conseguiu fragar ele no momento em que ele depositava mais uma das mercadorias. Aí salienta que essa mala de cor prata, ele, no abuso de confiança ali da vítima que estava com a criança, ele furtou dentro da própria rodoviária e levando ali para o guarda-volumes. Nota fiscal ele não tem de nada? Não, não tem nota fiscal e a gente tem inclusive já registros, existe mercadorias que a gente precisa de encontrar o dono, é boa, é excelente reportagem para que as pessoas vejam e procurem e há também já registros, inclusive a vítima, uma das vítimas que está deslocando nesse momento aqui para a central de flagrantes, que já registrou o furto já no primeiro DP ali próximo da região da 44. A expectativa aqui é que tenha quantas vítimas envolvidas com essas perdas, esses produtos? Eu imagino por alto aí que tenha no mínimo 10 vítimas.